O início das obras do aeroporto governador Carlos Wilson em Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi autorizado pela Secretaria de Aviação Civil. Esse é o primeiro aeroporto a receber investimentos do plano de aviação regional anunciado pelo governo federal em dezembro do ano passado. As obras, que devem durar cinco meses, incluem a reforma do sistema de pistas e pátios de aeronaves.